E como é que você vê a evolução do jeito que a gente se maquia aqui no Brasil ao longo desses anos? O que antes era a tendência que você achava lindo, que hoje você não vê mais? Como é que está hoje? Ai, é assim, tendência é uma coisa que... Eu estou vendo a tendência a voltar, né? Eu estou nessa parte da idade, que eu era adolescente, eu acompanhava uma coisa, agora eu estou vendo a tendência a voltar. Eu não sou muito fã, eu não era pelo menos, do clean girl. Você vê aí que nesse vídeo da Dua Lipa, foi minha primeira tentativa de ser clean girl. Uma maquiagem leve, um negocinho. Que consistia em um corretivo, um blush que você usa o mesmo na boca? Eu achava que eu ficava machuda assim, sabe? Não gostava, achava que eu ficava... Eu não conseguia vender a fantasia, entendeu? Não imprimia o melhor de você? Não, não. Achava que... Não ornava. E aí, eu sempre fui muito fã de drag, sempre fui muito fã de maquiagem pesada. Então, sempre usei muita make. Inclusive, hoje eu estou só com lip tint. Você acordou e veio, né? Eu também. Mas, quando veio, voltou o clean girl, assim, com essa maquiagem mais leve, e eu fui começar a testar já, com as minhas habilidades de maquiagem um pouco mais avançadas, eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar, porque aí eu aprendi... Por exemplo, eu sempre tive muita... Motivos pelo qual eu comecei a gostar de rebocão. Eu tinha barba. Azul, aquele negócio assim. E aí, antes de tirar com laser, eu queria usar aquele rebocão que tapava tudo. Eu ia pra praia rebocada. Você tinha muita barba? Mais bigode aqui. Nossa, horrível. Inclusive, tem no YouTube, se vocês querem ver, é o meu diário de depilação a laser. Se vocês pegarem os primeiros episódios, horrorosa. E o pior é que, pra fazer, tem que deixar crescer um pouquinho, né? Pra fazer a laser, tem que deixar... Terrível. Terrível. Que pesadelo. Você não pode tirar com... Isso. Com... Sei lá. É porque não pode tirar a raiz do pelo. Então, não pode tirar com cera. Tem que ser a gilete. E aí, a gilete sempre ficava com textura, sempre ficava meio azulado. E aí, eu gostava do reboco. Mas aí, agora que a gatinha vive no retinol e fez depilação a laser, aí eu comecei a fazer Clean Girl de novo. Gostei. Gostei pela praticidade. Porque, por exemplo, hoje eu demorei umas duas horas pra fazer minha make. E aí, no Clean Girl, 20 minutos, menina! Um blushzinho corretivo. Então, essa é uma tendência que, por exemplo, eu sempre me neguei. E falei, nossa, se não é pra botar muita maquiagem, nem me maquio. E eu gostei de ser Clean Girl. Achei bem fácil. Você acha que tá em alta agora? Tá super em alta Clean Girl, amiga. É, né? Inclusive, a gente não tá na moda. Eu não tomo. Ah, se bem que... É, tipo, lápis de olho, essa maquiagem assim, não. Mas se bem que a gente tá vindo no Mob Wife. Nossa aesthetic tá vindo no Mob Wife. Que é um negócio da misteriosa, não é? Da maquiagem misteriosa. Mulher de bicheiro. Qual que é a mulher de bicheiro? É a estética de uma mulher de bicheiro. Ah, é? Então, ela gosta de casaco de pele. Ela gosta desse olhar mais sexy. Sim. De um olhar mais preto, assim, de um lápis de olho. Pintalinha d'água de preto. É, essa vibe de uma mulher de bicheiro. Entendi. Eu vendo muito uma mulher de bicheiro, às vezes. Entendi. É que a minha estética é árabe. Então, pode passar a moda, pode não passar. O meu olho tá na vibe mais árabe, que eu gosto de destacar. Ah, então você vai amar uma marca chamada Huda Beauty. Você já ouviu falar? Como é? Ela é uma menina árabe. Mentira. É, que inclusive ela lançou a marca dela, tinha toda essa estética de deserto e tal. A marca dela é de Dubai. Requisito. Chique. Babari? É mesmo? Tem aqui? Não tem, meu amor. Só em Dubai, amor? É, mas eu vou ter que ir buscar. Se sua estética é árabe, prepare o bolso. Então tá bom. Ah, meu amor. E os árabes não tem. É, eu vou pedir o dote e vou lá gastar em maquiagem. É isso aí, pede os camelos do marido e vai lá pra Dubai. Vou falar pai, babai. É isso. Então, é Huda Beauty, você vai gostar. Então, ela tem, na verdade ela tem até no Brasil. Só que é no embarque internacional de Guarulhos, só. Ah, é? É, tem lá. Eu tava lá antes de ontem. Árabe, é a estética, a árabe dela. Um negócio assim, ela tava ontem. Ah, tava ontem, passeando, sabe? Que eu tava sem nada pra fazer. É, na Lamborghini. Ela foi almoçar fora. É. Do Brasil. Exato. Eu fui fora do Brasil, tomou um café. Ela foi, ela foi, tipo, em Dubai ali rapidão, no Buscalifah. Ai, meu, passei. Meus olhos não viram essa marca. Eu tava tão estressada que eu tive que ir no Buscalifah. Ai, nossa, eu não tava nem andando com as próprias pernas. Que me levaram, assim, flutuando. Aí eu vi, menina. É isso, é Buda Beauty o nome da marca. Você vai amar. Tem o Rindas também, que ele é de lá. Também? É. E deve ter aquele cajal bem preto, assim, né? É muito legal. Inclusive, eu fiz um vídeo viral dele porque ele tem umas paletas que são em degradê. Pra você construir o esfumado perfeito. Eu já quero. Tem tons terrosos. Olha que chique. Essa foi uma das primeiras paletas dela. Amei. Olha o nome. Desert... 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 Desert? Alguma coisa. Então, ela tem toda essa estética. Nossa, amei. Amei. E aí, dessas marcas, assim, ela é blogueira também? Ela era uma blogueira. Ela era uma blogueira que virou dona da própria marca. O que você acha da marca da Selena, da Ariana, dessa leva das artistas pop? Ah, eu amo todas. Amo uma breguice. Eu amo uma breguice. Mas tem gente que faz a breguice boa. Tem gente que faz a breguice boa. Por exemplo, hoje em dia, uma celebridade lançar linha de maquiagem é como se o famoso lançasse perfume. Entendi. Aí tem perfumes que são muito bons. Perfume de famoso é uma breguice. Venhamos e convenhamos. Mas a breguice, ela pode ser boa. Entendeu? Ela... Eu acho que a gente tinha que lançar mais breguices. Inclusive, tem a... Calcinhas, destorjo. Eu amo uma breguice, gente. Tem uma editora da Vogue, americana, antes da Anna Wintor, que ela falava que o brega é sensacional. Porque o brega vira tópico de conversa. O brega te tira da área de conforto. E o brega mostra a sua personalidade. Então, vamos ser brega. Enfim. É ótimo. Eu adoro. Até pra música. Se você perceber numa festa, a galera que gosta de um estilo ou do outro, curte um momento ou outro. Quando toca o brega... Todo mundo... Não tem heavy metal que não canta. Exatamente. Vai todo mundo lá. Você se despre... Bota um boate azul pra você ver. Desprende. Você se despre... É. Das suas... Sei lá. Você se liberta. Vamos mudar a palavra. Vamos. Vamos lá pra lá. Você se liberta. Enfim. Aí, lançar... Celebridade de lançar perfume era meio breguice. Mas tem perfumes que são icônicos. O da Britney, inclusive, ganhou prêmios. Eu era o Fantasy. Eu amava o Fantasy. Ganhou prêmios. Uhum. E hoje em dia, as celebridades lançam linhas de maquiagem. Tem umas que são ótimas. Eu amo todas elas. A minha favorita é a da Lady Gaga. Porque eu sou um pouco Little Monster. Eu não conheço a marca da Lady Gaga. A House Labs, o nome. E é boa? Tem o quê? Ai, ela é muito... É tipo assim... A Lady Gaga lançou uma linha de maquiagem em colaboração com a Amazon. Flopo. Horrível. Porque todo mundo tava pensando que... Tipo assim, porra. Linha de maquiagem da Lady Gaga. Porra. Se ela não lançar um gloss de carne. Um gloss chamado Rosa Filé Mignon. Porra. Melhor nem fazer, entendeu? E aí, ela lançou uma linha de maquiagem em seis tons de bege. Tá. Ninguém amou. Ninguém amou. Aí, ela falou o quê? Não. Até porque... Assim, polêmica aqui, tá? A maquiadora da Lady Gaga não tava nos seus melhores momentos quando lançou a linha. Porque a Lady Gaga era cara e a maquiadora dela, a favorita, era tipo a diretora criativa que assinava os produtos da fórmula mesmo. Textual e tal. Aí, eu lembro que até os fãs da Lady Gaga zoavam porque a Lady Gaga saia com um delineador meio torto. Assim, aí a maquiadora dela não tava no hype. Aí, a maquiagem não foi muito legal. Eu lembro que até comprei 50 tons de bege, um negócio meio rosa nude. Eu falei, gente, ok, é legal, é básico, mas, porra, a Lady Gaga a gente tava esperando mais. Aí, flopou por um tempo e aí ela relançou. Só que ela relançou numa pegada mais tecnológica. Ela saiu da Amazon, foi pra Sephora, e ela lançou numa pegada mais tecnológica no sentido de fórmula mesmo. Então, ela investiu muito. Se você pegar a fórmula dos produtos da Lady Gaga, tipo assim, ela tá na linha de frente de inovação. Então, tipo assim, são bases muito pigmentadas. Olha lá ela. É. São, por exemplo, produtos pra pele. Quando a gente falava de produtos pra pele com muita pigmentação, o pigmento deixa a fórmula seca, deixa a fórmula grossa. Então, quando você fazia um reboco de respeito, você ficava com a pele assim, você passava a unha, saía... A camada. A camada, assim, entendeu? E aí, ela acabou lançando produtos muito finos, muito elásticos pra pele. Enfim, aí ela tá fazendo super sucesso. Eu amo, eu sou muito Leromonstra, mas deve ser por isso, né, que eu gosto da maquiagem dela. Mas, enfim, é muito tecnológico, eu gosto. A Selena Gomez tá bombando. Só que a Selena Gomez era esse rolê. A rolê da maquiagem de Selena Gomez é Clean Girl. Clean Girl. Não uso muito, não uso muito nada. Tem coisas que eu amo, tem coisas que eu não curto. É, então, tipo, pra mim, um corretivo que não tem cobertura, não faz sentido na minha vida. Mas, Selena Gomez arrasa, o dela é um dos melhores, o pessoal que gosta dessa estética é bom. Mas o Lip Oil, bom pra caramba. O iluminador, eu amo. O iluminador, o rímel, a máscara é linda também. Não gosto. Não gosta? Não gosto muito, porque é aquele rolê. Cílio de garota. Entendi. Eu gosto de uma pata de aranha, entendeu? Tá. Então, tem coisas que eu amo, tem coisas que não. É. Eu gosto da Rare Beauty. Inclusive, é um dos meus clientes. Eu amo a Rare Beauty. Mas, meu sonho... Eu tô profetizando aqui. Meu sonho é a marca da Lady Gaga chegar no Brasil. Ela tá com vontade de trabalhar, porque isso também é um detalhe. E eu gravar com ela. E você ser embaixadora da marca no Brasil. Não. Dane-se. Não quero ser embaixadora. Quero ser embaixadora. Mas eu quero gravar com a Lady Gaga, igual ela fez com a Nick Tutorials. Quando a Lady Gaga lançou a marca dela, ela gravou com alguns youtubers lá de fora. E uma delas era a Nick Tutorials. E ela gravou o vídeo e tal. Foi lá, a Nick maquilou ela. Esse é o meu sonho. Eu te vejo fazendo isso. É a Lady Gaga vir no Brasil e eu gravar com ela. Agora, se eu vou ser embaixador... Eu faço até de graça. Eu faço de graça. Eu pago pra ser... Nossa, eu quero muito. Mas você quer encontrar a Lady Gaga, é isso. Eu quero gravar com a Lady Gaga. Eu quero registrar pra quando eu ficar véia, falar assim, olha só. Netos. Vovó. Tipo assim, eu, com 100 anos, gravei com a Lady Gaga. Você, com 10, só chora e pede comida. Não tirou nenhum 10 na escola? Seja melhor, entendeu? Melhore. Melhore. Tu é meu neto, sabe? Tipo, fala sério.